Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar agora com o sociólogo que atua também no sistema de acompanhamento de informações sindicais do Diese, Luiz Ribeiro. Bom dia, Luiz. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Luiz, ontem foi divulgado um boletim mostrando que 40% das 450 negociações analisadas até a finalização dele, referentes à data base de setembro, fixaram reajuste acima da inflação medida pelo INPC. E outras 38% registraram resultados iguais ao índice inflacionário, 22,4% abaixo dele. Quando a gente compila esses dados, Luiz, 77,6% dos reajustes foram iguais ou superiores ao INPC. Resultados que são os melhores das últimas 15 datas bases. A que você atribui esse resultado, Luiz? Então, Glauco, esse resultado tem duas razões principais. A primeira é que ela ocorre num contexto de deflação. Nos últimos três meses, a gente observou uma redução dos preços, pelo menos os preços gerais medidos pelo INPC. E isso tem contribuído muito para esse desempenho melhor das negociações de setembro, mas também de agosto. O segundo fator, e talvez o mais importante, é porque no segundo semestre, especificamente setembro, você tem já negociações de grandes categorias. São categorias com grande poder de mobilização, com sindicatos muito bem organizados, setores mais dinâmicos da economia. Então, naturalmente, historicamente, já é esperado resultados positivos. Então, nesse contexto de deflação que ocorreu nos três meses anteriores, isso contribuiu bastante para esse resultado positivo. A gente observa aqui justamente esse ponto, Luiz, que as negociações que resultaram em convenções coletivas, ou seja, aquelas que foram negociadas por categoria, registraram reajustes mais altos do que aquelas de acordos coletivos, as negociações por empresas, isso fica bem evidente. Quase dois terços das convenções, 65,9%, conseguiram correções salariais iguais ou acima do INPC. E entre os acordos coletivos, esse índice cai para pouco mais da metade, 54,6%. Isso também reflete, além desse poder de mobilização, algo que deveria ser óbvio, mas que a propaganda anti-sindical acaba atacando? Quer dizer, quem está mais organizado, quem está mais mobilizado, consegue negociar melhor e consegue melhores condições de salário e também de trabalho, Luiz? Verdade, Glauco. Eu acho que essa questão passa em torno de uma problemática que é muito cara ao movimento sindical. E nós que atuamos junto ao sindicato sabemos que temos que enfrentar essa fragmentação da negociação coletiva que vem sendo acentuada desde, pelo menos, a reforma trabalhista, que foca cada vez mais para uma negociação fragmentada ao nível da empresa e, quando não, uma negociação direta, trabalhador e empresa. E os dados mostram o contrário, que quando o trabalhador atua em uma instância muito mais agregada, por exemplo, no nível da categoria, os resultados são muito mais satisfatórios. Então, por um lado, tem uma demanda, uma demanda, uma força, uma intensidade, uma intencionalidade, melhor dizendo, do lado patronal e com setores governamentais até então, para uma maior fragmentação da negociação coletiva, a gente observa que o caminho que o movimento sindical deveria buscar é o caminho contrário, é um caminho de uma maior unidade, uma maior concentração de forças e os dados dos reajustes, eles também comprovam isso. Junto a outros dados, que a gente pode observar na sociedade, quando o movimento sindical atua de forma mais coletiva, ao nível da categoria, ao nível setorial, os resultados são muito mais satisfatórios para os trabalhadores, trabalhadores e trabalhadoras, evidentemente. O que, inclusive, reforça aquele desafio que já está posto de tentar organizar os desorganizados, principalmente aqueles que estão ali no limiar, entre o trabalho informal, o trabalho formal, os que são PJs, os que são MEIs. Então, esse deve ser um dos desafios também da classe trabalhadora, inclusive, nesse novo governo, Luiz. Exato. Eu acho que tem questões muito importantes a serem tratadas, a questão da informalidade dos PJs e a questão também do trabalho em plataforma, que há uma disputa em torno do significado do trabalho em plataforma. É um trabalho autônomo, é um trabalho de um empreendedor, ou ele é um trabalho realizado por um trabalhador, ou pela trabalhadora, como qualquer outro trabalho, e que merece estar protegido pelo direito trabalhista, por uma legislação específica voltada para eles. A nossa defesa, a defesa que o Diese faz, é que o trabalhador em plataforma tem que ter o mesmo direito que qualquer outro trabalhador, inclusive o direito à sindicalização e o direito à negociação coletiva. Então, esse é um desafio colocado para o presente, para o futuro governo, o governo que vai começar agora, e que vai trazer aportes, claro, do debate que ocorre já, mesmo no meio sindical e no meio acadêmico, tendo também como referência a experiência internacional a esse respeito. E mesmo com esse resultado, Luiz, quando a gente observa que as últimas datas bases ainda não foi isso o suficiente para reverter o quadro geral de 2022. Quando a gente analisa aqui o cômputo do ano, até setembro, 21,6% dos 15.028 acordos e convenções coletivas analisados pelo Diese definiram reajustes acima da inflação, e abaixo foram 41,9%. Então, ainda é necessário ter aí uma inflação menor, também um poder de negociação maior, e um contexto econômico um pouco melhor do que o que a gente tem hoje, para que os trabalhadores consigam avançar, porque mesmo esse resultado ainda não compensou o resto do ano, Luiz? Sim, é muito bem apontado, Glauco, porque quando a gente olha a perspectiva do ano, a gente observa que cerca de 80% das negociações, elas se referem às datas bases de janeiro a maio, e só maio, a data base maio, que é considerada uma das mais importantes do ano, ela representa metade desse 80% que eu acabei de citar. Então, os resultados do ano e de 2022 já estão meio que definidos, vão ficar muito próximos desses valores que a gente está observando. Agora, a perspectiva de futuro, tomara que seja muito mais próxima desse resultado que a gente está observando agora no segundo semestre. A gente sabe que a inflação vai ter uma volta agora, por exemplo, nesse mês já tem indicações de que a inflação volta a subir, mas porém a conjuntura econômica é outra, começa um novo governo em janeiro, tem outro programa econômico, se tudo ocorrer como planejado, como está sendo proposto nessa fase de transição, o salário mínimo vai ter um aumento real acima da inflação, o primeiro aumento real em muitos anos, e isso, como nós já observamos em outras ocasiões, o salário mínimo tem uma capacidade de afetar positivamente as negociações salariais, é incrível, é uma influência positiva. Então, ganhos reais no salário mínimo em janeiro, muito provavelmente vão se refletir logo de imediato, em ganhos reais, mais categorias tendo ganhos reais. Então, a perspectiva do começo do ano, eu sei que existe muita incerteza, mas tem algumas características meio alviçareiras, a gente acredita que vai ter resultados positivos, pelo menos nesse começo do ano de 2023. É o que a gente espera. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, até a próxima. Até a próxima, Glauco, um abraço. Abraço, conversamos aqui com um sociólogo que atua também no sistema de acompanhamento de informações sindicais do Diese, Luiz Ribeiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.